que também foi acusada de colocar silicone nos glúteos, que é a Georgina Rodrigues. Não sabemos realmente a realidade da coisa, mas depois de ter levado Georgina Rodrigues ao Porto, no dia em que completou 32 anos, Ronaldo decidiu agora mostrar Lisboa à jovem. Ontem o casal teve direito a um almoço romântico no restaurante Solar dos Presuntos, um dos favoritos de CR7. Pedro Cardoso, um dos responsáveis pelo espaço, revelou ao Correio da Manhã que Ronaldo e Georgina comeram peixe grelhado, acompanhar com água. E destacou a simpatia e elegância do casal. À noite o craque juntou-se aos colegas da seleção e marcou presença na Galo das Esquinas de Ouro, no centro de congressos do Estoril. Pois é, o casalinho está cá, está por Lisboa, já alguém os viu? Não, ainda não. Olha, só para dizer, relativamente aos glúteos aqui da Georgina, eu quero que as pessoas façam um esforço para se lembrarem quando tinham 23 anos, como é que tinham os glúteos. As pessoas esquecem, se não é. É que realmente, aos 23 anos, está tudo no sítio. A lei da gravidade ajuda. Ainda não fez nada de mal pelas pessoas. Pronto, portanto, quanto aos glúteos da Georgina, estamos conversados. De resto, acho fantástica esta relação do Cristiano Ronaldo com a Georgina, porque, como reparam, a disponibilidade da Georgina para a Cristiana é total. E para a família. Portanto, acompanham, oi de todo lado. E são um casal muito bonito, muito simpático, muito jovem, muito fresco, que adoro. Oi, e antes não fosse, porquê? Não há de estar ela indisponível para ele. A Irina não esteve. Mas a Irina tinha uma carreira internacional, diria mesmo, uma carreira planetária no mundo da moda. Portanto, é um bocadinho diferente. Mas eu sou estranha, tu gostaste tanto da Georgina quando eras a presidente do clube de fãs da Irina. E sou. Irinete, não é? E sou. Considera-se uma Irinete. E sou. Acho que a Irina teve um papel muito importante na vez de Cristiano Ronaldo num dado momento. Sim, sim. E a história não se apaga. Mas agora acho que a mulher ideal é a Georgina. São duas mulheres diferentes. Agora sou uma Georgina. São duas mulheres diferentes. E há um artigo agora que explica também um pouco o que é que poderá ser a complicidade ou a química que é aquilo que as pessoas... Às vezes costumam falar porque é que as pessoas gostam uma das outras e a química que poderá estar também relacionada com o passado de um e o passado de outro, aquilo que os um também um bocadinho... Podem se identificar, não é? Sim, podem se identificar um bocadinho e eu nisso concordo com a Maia. Eu acho que nesta altura a Georgina é a mulher indicada e ideal na vida do Cristiano. Muito bem. E João Malheiro, depois de terem conhecido a cidade invicta, faz sentido que Ronaldo traga também a Georgina a conhecer a capital portuguesa. Claro, então. Estamos a falar de Lisboa, não é? Está bem. E que ele conhece tão bem porque a miudade às vezes está por cá. E viveu cá muitos anos. Logo a opção foi das melhores. Para almoçar, não é? Não está de estar a levar a Georgina ao coxete. Diz? Diz? Não está de estar a levar a Georgina ao coxete. Ah, sim, tudo se come muito bem. Está muito sítio ainda para conhecer Portugal, não é? O pessoal dos presuntos passa a publicidade. Ah, maravilhoso, maravilhoso. Não é que o Ivaristo não merece, mas de facto é um dos grandes restaurantes onde se come melhor. Exato, tu que o Malheiros é especialista também, a gastronomia está aprovada. O Malheiros é minuto, sabes que ele tem uma fixação de luminho enorme, sobretudo na gastronomia. Não, pelos vistos é uma relação que está em pleno, que está a funcionar bem e tal, isso é ótimo. Há pouco a propósito de Bruno de Carvalho dizia quão importante é na estrutura conjugal, não é? Ou matrimonial, enfim, na relação. Ou ver uma relação boa, não é? Que seja, digamos, um bocadinho o porto de abrigo. O equilíbrio, não é? O Cristiano Ronaldo também é um bocado isso, quer dizer, como jogador, isto parece fácil, mas não é. Quer dizer, não é a vida do Cristiano, não se esgota das nove ou das nove ao meio-dia quando vai tomar um pequeno almoço ao Real Madrid e depois faz o treino. Quer dizer, é toda a pressão, quer dizer, não é? Muito mais complexo. Uma figura que tem dimensão mundial como ele. Eu acho que o João, e tu estiveste lá dentro, lá dentro no mundo do futebol, mas mesmo assim, a dimensão do Cristiano, o nível de solicitações que ele deve ter, para fazer de tudo e mais alguma coisa, desde eventos de caridade... Não, já sabe se é o trato. Mas há muita coisa que já não nos chega. Não, não nos chega mesmo, mas é mesmo a empresa, por isso é que ele tem a empresa a gesto e futebol, que é um meio a todas as coisas. Mas na verdade o Cristiano também usa muito dos tempos livres, e nós sabemos, para continuar a cuidar da forma física. Mesmo ontem li, que ele tem agora uma PT que o obriga a correr, não sei o quê, porque ele quer manter a carreira dele por muitos anos e com a capacidade que ele tem. É um profissionista e ele vai conseguir. É muito importante dos outros. Ele vai conseguir. Deixa-me só dizer-te, eu ainda hoje recebi, não vou referir a pessoa, nem estou a fazer isto depreciativamente, tenho o maior respeito pelo drama, ainda hoje, não, ontem, recebi no meu e-mail, de uma pessoa com problemas muito ponderosos, para eu entregar ao meu amigo Luís Filipe Vieira, no sentido de contribuir para a resolução do problema. Imagino-se o que era Luís Filipe Vieira ter as portas abertas. Agora imagino o que é o que chegar no Rural de Segura Planetária. É isso mesmo, é com essa ideia que ficamos. Muito obrigada, a minha cá estaremos novamente para falar de mais temas quentinhos do mundo dos famosos.